Então, fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital juntamente com o grupo defprojetos.com.br e hoje pessoal, vamos falar de novo de planilha de orçamento vamos adaptar essa planilha de orçamento que a gente tem aqui hoje para o orçamento aí da sua empresa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o orçamento de peças para carro vamos fazer um orçamento de mecânico, o mecânico faz o orçamento você faz o orçamento como mecânico e faz aí para o seu cliente uma planilha como essa e você entrega ou envia por e-mail uma planilha bem rápida e fácil que já soma os totais, tudo bonitinho para você, tá bom? se você já gostou do canal, já se inscreva no canal deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo com a galera porque pode ser a dúvida do pessoal, tá bom? bom pessoal, vamos começar aqui mudando o nome aqui vamos colocar aqui o nome da empresa vamos colocar aqui mecânica mecânica, João Mecânico, pronto João Mecânico, só para ter o nome do cliente, tá? eu vou aqui, vamos colocar o meu nome aqui, né? normal, né? que aí a gente já tem uma ideia bacana de como vai ser esta ideia aqui de orçamento, vamos lá, vamos marcar aqui agora a data, né? data de hoje, obviamente, né? o telefone, já é bom a gente pôr o telefone também, né? o telefone do cliente, o seu telefone no caso, né? para você ligar, ou o telefone do cliente, né? para não ter problema, obviamente a gente sempre coloca os telefones, né? e aqui vamos colocar o endereço da empresa ou do cliente e tal, né? e assim vai enfim, agora vamos começar aqui com a parte mais importante que é uma parte das somas das peças, né? vamos aqui, por exemplo eu comprei aqui vamos lá, dois rolamentos, né? vamos colocar aqui rolamentos roda de... opa vamos aqui dianteira rolamentos roda dianteira, tá? o que acontece vamos supor que foram dois rolamentos são duas rodas, tá? e duas unidades, beleza? o valor de cada uma foi R$70,00, tá? ele já soma para você aqui, ó o valor das peças, tá? vamos pegar aqui que você teve que trocar também o cilindro mestre, né? cilindro mestre ou como é conhecido aqui na minha região o burrinho, né? burrinho do freio, tá? vamos colocar aqui o burrinho do freio vou colocar aqui vocês conhecem aí na sua região o nome dessa peça vamos colocar aqui burrinho do freio eu tive que trocar os quatro foram quatro unidades e cada burrinho vamos supor que custou R$60,00 ele já soma para mim aqui tá bom? troquei rolamento troquei burrinho deu R$60,00 beleza aqui eu posso colocar a descrição, né? troca troca dos dois rolamentos né? mais vou colocar aqui troca os dois rolamentos e troca dos dos burrinhos tá ok? beleza eu vou colocar aqui o total a mão de obra eu cobrei vamos supor que a gente cobrou R$150,00 para trocar esses dois valores e aí ele já mata para a gente aqui o total do orçamento ficou tudo R$530,00 tá bom? como você viu é uma planilha muito boa tem bastante espaço para você colocar por exemplo um orçamento maior tá? espero que eu tenha ajudado vocês a organizar mais esse esquema de orçamento lembrando que você pode salvar tanto em PDF como em em salvar tanto em PDF como em em Excel mesmo quer ver? vamos aqui em salvar como né? vamos salvar aqui dentro da planilha orçamento mesmo e aí a gente pode escolher aqui ó PDF tá? escolher o PDF vamos colocar aqui orçamento Douglas né? colocar aqui orçamento Douglas e vamos mandar salvar tá? ele já vai salvar ele já vai até abrir aqui para mim o exemplo de como ficou tá vendo? ele já vai ficar desse jeito só você mandar e imprimir e tá tudo certo tá bom galera? bom pessoal eu vou ficando por aqui espero ter ajudado vocês em mais uma planilha aí para dar aquela força aí no negócio de vocês tá bom? o link da essa planilha vai estar disponível no link aí da da descrição do vídeo tá? fiquem à vontade para ir lá e fazer o download ele tá lá em planilhas avançadas porque você vai baixar não só essa como várias outras planilhas incluída nesse pacote de planilhas tá bom? eu vou ficando por aqui galera valeu falou até mais tchau 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 tchau